Gianluca e Teddy em Os ASMRs Precisam Parar. Mano, eu pensei muito se eu assistir esse vídeo. Eu acho que eu vou passar muita vergonha. Mas vamos lá, vamos junto. Vamos legal. Beleza, agora vamos para o último react. Eu acho que a gente vai passar vergonha. É o seguinte, alguém aqui acompanha ASMR, o look bem, essas coisas, sabe? Tipo de... Não, Gian, eu não sou esquisito, né? Tô brincando, ei! Brincadeira, você aí que assiste ASMR. Isso é um pouquinho esquisito. Temos que concordar um pouco. Mas tudo bem também, cada um com o seu, cada qual, né? Fala, galera do YouTube. Tudo bem com vocês? Vocês assistem a ASMR? Ah, eu não consigo. Eu fico incomodado, mano. Não gosto. Não gosto. No máximo, um de alguém abrindo, tipo, fazendo... Que a minha namorada acaba vendo e eu vejo junto com ela, né? Tipo, a pessoa abrindo as coisinhas e botando em potinho, tá ligado? Esse eu gosto. A pessoa compra o macarrão, aí ela abre o pacote do macarrão, joga fora e bota num potinho dela. Sabe? Ela compra açúcar, aí ela corta o pacote de açúcar, bota num potinho de açúcar. Esse eu gosto de ver, confesso. Confesso. Mas aqueles que ficam assim, ó. Estão no seu ouvido direito. Agora eu tô na frente. Olha eu atrás de você aqui. Tá vendo? Eu aqui atrás? Olha eu aqui na esquerda. Sai fora. Deus me livre. Tenho pavor. Pois é, eu participei de uma ASMR recentemente no canal do Gabs. Podem procurar aí no YouTube, a ASMR. Só que eu descobri que existe uma coisa muito doida, que é ASMRs malucos, sabe? Tipo, fazendo coisas completamente bizarras, completamente aleatórias, ASMRs super X. E eu vi que quem fez? Quem fez um copilado pra gente? Episodio de barulho de chuva pra dormir? Não, justo. Barulhinho de natureza, barulhinho de mara. É gostoso. Nosso querido amigo Ted. Fala, Bialana. Pode entrar, Ted. Mentira, ele não vai entrar. Mas ele vai entrar bem aqui. Ó. Ih, peraí. Olá, família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peraí que o Jonão, ele quer o quê? O que você quer agora, Jonão? Bem no começo do vídeo. Fala. Comer um cozinho. O que é isso? Viajei, viajei. Tô brincando. Ei, Jonão. O que você quer, Jonão? É Jonão? Como que é o nome do Totó? O que você fez? O que você fez? Fez xixi. Peraí, vou dar petisquinho pra ele. Fez, mas fez tudo errado. Ah, não. Ah, tem que tirar a foto pra vocês verem, a palhaçada. É Joni? Ah, ele chamou de Jonão? Olha lá. Aí, tá vendo? O Ted é gostoso. Ele é, ele é, ele é. Ele é mesmo. Ah, fez xixi errado. Esse xixizão, fora do tapetinho. Não vai ganhar. Isso sempre é de nil. Gente, mas ele é muito fofinho. Olha a carinha dele. Bonitinho. Porque ele sempre faz isso, mano. Ele acha que... Ted, quero conhecer esse cachorro. E apenas... Tá, não tá na cabeça dele. Assim. Porque ele é muito bonitinho. Ele merece alguma coisa quando ele faz errado. Sendo que eu vou ter que trabalhar dobrado, não é, mano? Mas é isso. Filhos. Por isso que eu falo. Mal, meu amigo, eu escuto ASMR de som de carros. E é quando ele dorme melhor. Esquisito. Esquisito. Obrigado, Yuke. Esquisito. Que ASMR de som de carro, gente? Sai fora. Vem... Se muda pra São Paulo. Você não quer? Se muda pra São Paulo, eu dormo com a janela aberta pra você ver. É... Cinco da manhã é pássaro gritando, ônibus passando, moto dando grau, renda e encortando o giro. Responsabilidade na hora de ter um filho. É o filho. Porque o filho pode fazer isso. Mijar no seu chão. Mijar na sua cara, sabe? E você tem que ir lá limpar. Cachorro é bonito mesmo. Esse cachorrão aí na tela. Au, au, Ted. Você tome cuidado. Enfim, família. O assunto agora é diferente disso. Não é sobre xixi de filhos. E sim sobre ASMR. Isso. Vocês sabem o que é esse? Não, o G não começa. Aí, olha lá, ó. ASMR já existe há muito tempo, né? Só que agora, os caras perderam a mão de vez, mano. Ó, vou só te dar um exemplo aqui, ó. A ASMR. Psicopata torturando. Oi? ...do você. A ASMR. Sons dos meus ossos estralando. Gente, mentira. Antes era o quê? Era um sonzinho assim. É, então. A minha... O que eu lembro de histórico era aquele... Suá, uá, 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 uá. Agora o povo tá estalando os ossos, gente. O que que é isso? Não. Como assim o povo tá estalando os ossos, Jean? O povo tá falando... Psicopata torturando você, Jean. Isso foi o mais preocupante? Não. Trac, trac, trac. Sons pra você ficar um pouco mais calmo. Pra você... Um som pra você ficar um pouco mais calmo. Eu enfiando a faca em você. É. Eu estalando todos os meus ossos em sequência. Tipo, por que que eu ficaria mais calmo com você estalando todos os seus ossos? Você diminuía a ansiedade. Agora, te pergunto. Como é que você vai diminuir a ansiedade com os sons de ossos estralando? Então, o objetivo do vídeo de hoje é a gente realmente conseguir ficar tranquilo com esses tipos de ossos que estão cada vez, ó. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Então, pra isso, eu preciso que você pegue o seu fone de ouvido e tentar relaxar. Vamos viver esse momento juntos. Tô com o meu foninho aqui, tá, Ed? Bora. E vamos começar com... Tá de fone, galera? Cês tão de fone? Eu dei oi pra galera do YouTube? Oi, YouTube. Tudo bem com vocês? Opa, tá capturando você. Gente, mas que som é esse? Que som vai sair disso? Primeiro já começa com isso aqui. Ela já aqui, ó, simulando que tá sendo assistido. Eu não dei, né? Oi, YouTube. Tudo bem com vocês? Eu dei. Agora eu não lembro se eu dei. Ah, não. Eu dei. Eu dei e perguntei se eles assistem a SMR. É, né, mano? Prendendo aqui a respiração. Não, mas eu acho que não é ela. Tô me conversando bem. E agora? Coleira ou sem? Oi? O quê? Ah, ela falou com coleira ou sem? Ao seu. O que faz? Fui mal. Eu esqueci. Muito bem. Ah, entendi. Dei o like? É verdade, hein? Dá o like também, por favor. Eu dei o meu like. Porque eu tava com a boca tampada, né? Ah, eu não tinha entendido. Eu achei que ela tinha pego só um paninho e jogado pra trás, assim. Tipo, tá me atrapalhando, sabe? Ah, tava na minha boca. Ai, desculpa, eu tenho que entrar aqui no... Entendi, eu esqueci o personagem, é. Vamos tentar entrar aqui, ó. Tava mordaçado. Tá, beleza, vamos lá. Tava aqui, ó. Eu não tava conseguindo falar, desculpa. Estraguei um pouco da sua imersão, moça. Então, com coleira. Vai de coleira. Com? O que foi isso que eu te perguntei? Eu tô ficando... Uf, que ciraceria. O que você me... Calma, eu não tô conversando direitinho. Eu tenho que tá relaxado primeiro, moça. Eu tenho que tá pré-disposto, assim. Então, primeiro, vamos lá. Não vou ficar respondendo muitas coisas. Eu vou ficar mais de boa. Aham. Vai, moça. Com coleira. Ou sem? Sem. Sem. Com coleira. Sem. Sem. Ai, eu tô respondendo. Sem coleira. Ai, blá, 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 blá. Ué, mas... Sem paciência nenhuma na ASMR, né? Moça, mas você me perguntou. Eu respondi. Pô, de coleira. Eu sou cachorro, caralho. Eu sou um cachorrão. Mas não nesse sentido. Você tá falando muito. Já tá sem saco. Onde estão? Onde estão? Como é? Vamos fechar de conversa e vamos direto ao assunto. Obrigado. Gente, e se a mãe dessa menina entra no quarto? E assim, eu sou streamer. Eu sei o que é passar vergonha, tá ligado? Mas não desse jeito, assim. O que que ela faz? Melhor você ficar quieto porque eu estou com uma dor de cabeça terrível. Não estou a fim de escutar nenhuma babazinha. Tá bom. Silencioso. Eu vou ficar quieto, então. Eu vou ficar quieto, então. Aqui já começou a tortura, né? Ah, já começou a tortura. Isso seria o quê? Acho que ela tá enfiando a faca na gente. Não sei. Tá brincando com faca. Ai! Será que a gente tem que entrar? Ah, não. É ASMR. Tô gritando. Eu particularmente achei ela bem bonita. Muito linda a sua faca. E você vai ver aí. Muito legal. O design dela. Ai, me deu... Ai, não faz mais isso. É bem legal. Oi! O que acha de eu usar a sua própria arma em você? Minha própria arma? Eu tenho uma arma? Qual que é a minha? Eu tenho uma arma aqui? Ninguém me avisou. Eu também não tava ligado que eu tava armado, não. Eu me perdi nesse aí. Ó, passou o AD. Segura aí. Ai, gente. Eu achei que a gente fosse passar agonia, mas não tanta, tá? Eu achei que a gente fosse passar agonia, mas estamos passando um pouco mais mesmo. Faca... É, o barulho meio de plástico da faca, é? Ah, a faca era minha. A faca era minha? Por que que eu não usei a faca então, né? Que isso, Daniel, rapaz. Vai ter RP. Eu já tá tendo aqui, ó. RP de sequestrado, carai. Ah, tem cara de usuário de Discord. Ofendeu. Ofendeu. Fala, Hope. Tudo bem com você? O que a gente tá vendo? Oi, Hope. Acabou o AD já, molecada? Acho que já, né? Foi rapidinho? O que acha de... Eu usar a sua própria arma em você? Eu tenho arma? Eu vim com uma arma aqui? Ninguém me avisou. Acho que eu esqueci. Ah, era a minha faca? Eu prefiro não, então. Se foi uma pergunta, não. Não, não. Mas por que que eu não me defendi com a minha faca, se eu tava com uma faca? No meu olho? Você tá vendo na minha boca? O que que você tá fazendo exatamente com essa faca? É. Moça, vai se cortar, moça. Cuidado. Agora eu tô começando a ficar um pouco torturado. Não. Ela tá tirando a barba, mano. No seco. Ai, que barulho... Nossa, vai dar um pinico na cara depois disso. Ai. Ai, tá me arrepiando. Chega. Tá bom. Me arrepiou. Me pegou um pouquinho, confesso. Pegou no meu olho. Pegou no meu olho um pouco. Eu fiquei chateado. Que me pegou. Se fosse uma pessoa que não tivesse barba, talvez não tivesse sentido nada, mano. Mas me arrepiou na cabeça também. Aqui, ó. Atrás da cabeça. É, eu não gostei. Me pegou um pouco. Nossa, agora que eu fui ver que não tinha chego nem na metade do vídeo, meu Deus do céu. Qual que é a parte principal? Qual que é o ápice do vídeo aqui? Vou avançar aqui pro 15 minutos. Clímax. Não, não, não. Não bem nos seus olhos. Não se preocupe. Você ainda vai enxergar. Hã? Eu também tenho um aqui, ó. Nossa, cadê seu piscinho que eu não vi? Eu tenho um piscinho no nariz. Achei. Tenho piscinhos nas orelhas. Tenho um bimbo também. Alguns cantos que não me interessam. De qualquer forma... Que? Não tô entendendo onde isso vai dar. Esse vídeo aqui, ele, sei lá, não me parece ser tanto ASMR. Eu acho que é mais um roleplaying, né? Tipo, um personagem, tá? Acho que é mais essa vibe. Gente, foi desesperador esses minutos que passamos juntos. Ele me parece ser um... Não sei se alguma pessoa consegue ficar relaxada num vídeo no qual você tá sendo torturado, né, mano? É, eu acho que não. Por quanto dinheiro eu faria um ASMR desse? Muito. Não, não... Não tem 100 reais que não resolva também, entendeu? Os ASMRs de hoje em dia estavam nesse nível. Era isso que eu tava querendo dizer, tá ligado? Mas eu acho que eles podem piorar ainda mais. Especificamente quando uma pessoa é assaltada no meio do ASMR. Que isso, gente? Não é possível. E vamos entender. Ó, esse já tá melhor. Mano, deixa eu mostrar um vídeo de ASMR que eu... ASMR... ASMR... Eu gosto desse aqui, ó. Eu gosto muito desse ASMR aqui, ó. Ah! 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 Esse eu gosto. Esse eu gosto muito. Esse já tá melhor. Isso é ASMR? É, é uma delícia. Tô adorando já, ó. Aqui, aqui, ó. Vai. Esse eu vou relaxar. Vai do meu cérebro! Eu não sei depois na hora do assalto. Mas será que o assalto vai ser em ASMR? Ou o assalto vai ser, tipo, gritando? Porque a gente vai tomar um susto. Nossa, esse tá bom, mano. Esse daqui tá aqui, ó. Do lado esquerdo, do ouvido. Ai, mano, perdeu. Como assim, mano? Aí, passa tudo aí. Nossa Senhora. Esse canal aí agora é meu, aí, maluco. O que é? O que é? Sai daí, rapaz. Uma faca de... Gente, gente. O que que a gente tá vendo? A faca de manteiga. Atuação Globe. Sai daí. Sai daí. Tô te assaltando com uma faca de manteiga. O que que a gente tá vendo? É o blusão? Gente. É o blusão? Ele botou o pai pra fazer ASMR. Acho que é o pai. Caiu no bait. Legal. Não, mas na moral, esse canal de... Parece, né? Não consigo falar. Esse canal de ASMR aqui me parece um canal bom, mano. É bem bombado. Pelo menos o microfone dele é bom. Deixa eu ver qual foi o vídeo mais visto e se tem alguma coisa muito bizarra. Esse ASMR causa mais arrepios que o normal. Mas meia hora. Não, não aguento. Três horas. Gente, mas é longo assim os vídeos? Passado. Eu durmo rápido com ASMR, tá? Vou ver se eu ouço esse do assalto pra dormir hoje. Pra ver se dá uma vibe. Credo. Sai fora. Que já corri muito de assalto nessa vida. Sai fora. Dormi ouvindo o marmanjo fazendo no meu ouvidinho. Eu, hein? Não, 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 não. Ai, meu Deus. Isso daqui, beleza. Sai fora, não. Isso é pra pessoas que precisam dormir. Só que esses ASMRs aqui são comuns. Ele não foi corrompido ainda. O foco desse vídeo é sobre ASMRs corrompidos. Tipo esse daqui, mano. Sons de boca pra sentir muito ASMR. Esse daqui tem gente que vomita, na verdade. Quê? Verdade. Vamos ver. Se for muito ruim, a gente para. Porque eu sei que o pessoal odeia som de boca. Tipo assim, ó. Ah, eu não vou aguentar. Esse daqui foi só pra provocar um pouquinho. Sim. Oi. Oi. Ela é bem ASMR. Essa daí ela conseguiu entrar no mood. Ó, até ó. Essas paredes com luz assim, né? Ó, é muito ASMR. Que agonia. Que agonia, mano. Eu imagino uma pessoa, tipo, na minha frente, falando assim comigo. Oi. E relando... Sai fora. Sai de... Saia de perto de mim agora. Meu nariz, tá ligado? Obrigado. O vídeo de hoje vai ser somente sons de boca. Não vai rolar. Não vai rolar, moça. Não vai rolar. Não vai... Vamos ver outro aqui. Combo de arrepios. Vamos lá. De som de boca. Não vai dar pra mim, não. Não vai rolar. E aí mesmo. Vamos lá. Me usa lá. Som de boca. Não, vou ver. Mano, vou falar um bagulho. Passou a AD aqui. Não me deixa tranquilo, não. Passou a AD até. Passou a AD. Vamos esperar o AD aí. Não, não. Por que que ASMR parece todo mundo que faz tá querendo meter? Tá ligado? Ah, o TED eu deixaria. Especialmente se ele quisesse meter. Tô brincando. Olha os absurdos que eu falo, mano. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Por que eles querem? Por que tão justo? Falei da boca pra fora. Total, total. Total, total, total. Depois falar de mim é mole e... Ah. Ah. Dela comendo jujuba de melancia. Tem isso? Acabou o GAD? Acabou, acabou? Vambora. Não, os aqui me deixam com... Acho que o som de boca da... O que? Mano, vou falar um bagulho. Isso daqui não me deixa tranquilo, não. Os aqui me deixam com... Acho que o som de boca da... Tô falando. Todo mundo que faz a ASMR tá querendo meter? Tô falando pra vocês? Ana é o único no mundo todo combo de... Não, me arrepiei mesmo. Arrepiei usa lá. Esse combo de arrepiei usa aqui não é de... Tô falando, sim. Não é por causa de relaxamento. A ASMR com o microfone dentro da boca. Oh, ela vai engolir? É a mesma mina. Hoje o vídeo vai ser com esse... Ela é belíssima, né? Queridinho aqui. Dentro da boca. Oh. Mano, esse é o bagulho que se eu assistisse e minha mãe entrasse no quarto... Bicho, a vergonha que eu ia... Nossa. Misericórdia. 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 Ai, mano. Será que ela vai ficar chateada de eu tá rindo do bagulho dela? Não. Não é pra dar... Ah, não. Eu acho que... Acho que ela deve tá acostumada já, eu espero. Porque, tipo, é um negócio de que... Eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa, eu acho. Tem gente que, tipo, consegue emergir e ir na vibe. E tem gente que acha mais engraçado. Mas, tipo, no final das contas, todo mundo assiste, sabe? Eu acho que é meio isso. Acho que você fica chateada. Ela tá fazendo sério, mano. É uma profissão isso. Olha lá, ó. Que isso? Nossa. Família. O que a gente tá vendo, mano? O que a gente tá vendo, Ced? Meu Deus, eu não sabia que isso existia de verdade, mano. Nem eu. Eu parei ali naquela mina que... A mais conhecida de ASMR. Camila ASMR. Sweet Carol. Eu não sei o nome dela. Não tô ligado. Dela, mas pra mim acabou ali. Só com um somzinho assim, ó. Ah, eu quero o outro instalando. Cadê? Não vai ter o vídeo do outro instalando? Agora, mano, a mina colocou o microfone na boca, velho. Ela tá simplesmente mergulhando o microfone na saliva dela. Dá pra... Chate, vocês gostam de ASMR? Comenta aí o que vocês... Vocês gostam, molecada, inclusive? Acham? Tem um povo falando que tá com nervoso. Então, esse de boca não foi muito fã. Eu amo a galera lá, tá falando. Só que é quando eles entram assim na sua cabeça. Sim, não. E aí faz um barulho assim que parece que tá massageando o seu cérebro, sabe? Já vi uns assim. Dá agonia. Tô vendo que o chat aqui não curte muito. Odeio. Dá agonia. Piorar? Será, mano? Que específico. O pessoal falando. O colega tímida desenhando você durante a aula. Que específico. Nossa, bem... Colega tímida desenhando você durante a aula. Desenhando com a mão esquerda. Mano, essa mina faz uns ASMR muito específicos. Essa é a mesma que fez a gente sendo torturado. Te pedi emprestado faz um tempo. Mas eu não sou de falar muito. Obrigada. De nada. Eu acho que é tipo uma interpretação, gente. De nada. É, eu sei. E eu peguei... É a mesma sala que você no semestre passado. É. Um prazer conhecer você. Olha, já tem a Fic montada. Ela começou. É desenhando a pessoa na sala. E sendo apaixonada. E aí corta pra... Depois ela vira namorada psicopata. É uma novela. Como que a gente não se atentou a isso? Tem um início, um meio e um fim. É verdade. E o fim é a gente morrendo. Morrendo, torturado. Passado. Querido, desenho mesmo. Mas ainda assim, eu vou dar pra você então. Eu nem imagino... Quê? Moça? Pior que eu não entendi o contexto pra essa frase fazer sentido. Essa frase. Eu gostaria que você me matar. Não é ASMR namorada psicopata. Ah. O G pausou é foda. Então se é brincadeira, você vai dar outra coisa então. Enfim, vou começar, tá? Eu vou... E aí que fica parado ou não? Ela tá riscando a nossa cara? Mas o desenho não é no papel? Moça. Tá riscando a nossa cara todinha. Moça, tá me sujando. Parecendo aquela Barbie riscada. Nossa, eu sei que meu rosto é redondo, mas ele... Ele não precisava ser literalmente uma bola. Então. Hã? Se eu estou fazendo isto, eu tenho que fazer o cabelo. Pode fazer. Tem, né? Vou ficar careca. Ah não, esse barulho de canetinha no papel não dá, não dá, não dá. Não, esse para mim é suave. Esse para mim é suave. Eu prefiro que ela coloque o microfone na língua. Não, não. Esse barulho de canetinha no papel não dá. Não, não, não. Meu Deus. Mas ó, esse vídeo é o vídeo que eu mais estou relaxado nesse ano. Esse para mim tá suave. Esse para mim tá suave. Mesmo sendo muito estranho esses que eu tô vendo, eles estão conseguindo me deixar calmos. Eu acho que só pelo fato de eu não... Ó, eu tô até bucejando. Tem que ficar falando o tempo todo e já me deixa mais tranquilo. Quer ver? Quantos batimentos cardíacos eu tô aqui? Nossa, mano. 57. Que isso? Até o final morreu do vídeo. Que isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Chegou a zero. Vai dar pra ver. Geralmente é 70 o meu estado de repouso. Nossa, eu tô muito calmo, mano. Vamos ver. Funciona mesmo esses bagulhos. Quando você realmente fecha o olho e tenta imaginar, você fica tranquilo. Ai, tinha esquecido de ver um bom. Que é o do maluco simplesmente quase quebrando o pescoço. Ah, esse eu queria... Caralho, 82. 84. Tá subindo. Será que eu tô ficando mais estressado? Ai, desceu. 83. Suave, suave. 83 é tranquilo. Não, tá tranquilo. 86. Deixa eu ver. Deixa eu ver o ASMR e ver como vai ficar. Deixa eu ver. Achei que você ia mostrar. Isso, vamos ver. É um som de quiropraxia. 90 é bom. Mas vamos ver se o som me acalma. O que é isso? Ele deu um chute na caixa de chumadeira. Não, 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 não. O maluco deu uma chutada em alguma coisa ali pra caralho. Pareceu um peido. E o que eu mais achei bizarro foi que eu achei que ele ia fazer aquele bagulho de drag, sabe? Pá, ia cair no chão. Tranquilo. Eu não gostei, fez barulho de peido. Vou voltar pra vocês ouvirem. Barulho de pum. Ó. Oxi, gente. Como assim, rapaz? Gente. Tranquilo. Tranquilo. Ó, desceu pra 79 agora, moleque. 77. Vai, estrala. Então, vamos fazer o seguinte. Subiu. Subiu pra 98. Olha lá, 112. Aí, ó. Sacaneão, meu. Vamos ver se eu consigo relaxar vocês agora. Vai. Os meus sons de estrala. Vai, vai. Vamos ver, ó. Não. Tá vendo? Não funciona. Deixa eu tentar. Minha vez. Quis estralir em meia boca, né? As costas. As costas pegam. Vocês querem ver as costas? Quando eu vou vir, né? Deixa eu ver se as costas vai pegar. Ó. É que eu tenho... Isso aqui, ó. Pronto. Agora vocês vão ver se... Ai. É, não. Instalou pra um lado, já não instala mais. Ai. É. Já não instala mais, não. Ai. Me caguei? Não, acho que foi o microfone raspando na blusa. É. Não deu muito certo. Ah, dá pra... Aqui, ó. Não pegou, né? Gostaram? Não, não é uma bosta. Pô, e meu batimento cardíaco, mais ou menos, não deu. Não rolou. Funciona. Deixa eu ver se tem alguma parte mais relaxante. Essa é na teoria. Ai. Meu Deus. Foi bom esse. Não, não... Quebrou o braço. E foi pro hospital. Não dá, não dá, não dá. Não dá, mano. Porque se... Cara, no coração bate, legal. Não sabe se a pessoa pode simplesmente morrer ou quebrar o osso. É. Entra no canal dele, deixa eu ver o vídeo mais visto pra ver se tem algo melhor. O que é isso? Ai, é dente. ASMR dentista limpando os seus dentes. Mano, velho. Meu Deus do céu. Oxe, tá fazendo o que, dentista? Dente esquisito. Mas o dente dessa pessoa tá caindo, né? Mano, os caras se dedicam, hein? Eles montam aqui, ó. Uma prótese fake só pra ficar fazendo barulhinho. Calma aí, Ted. Ai, isso dá agonia, mano. Porque pode machucar a gengiva. Que isso tá colocando esmalte no dente. Obrigado por ter deixado o meu dente mais amarelo do que era. Nossa, você é o melhor dentista que tem. Ficou branquinho. Tem esse ultiminho aí, né, mano? Não é muito assim que funciona, né? Eu não sei se tipo isso daqui relaxa. Eu acho que é mais pra você ter uma sensação de que você realmente está lá. Se você se sente bem tendo esse roleplay, Então, eu acho que é um roleplay. Exatamente o que eu acho. Mas tá. Agora, se você quer relaxar, eu tenho quase certeza que não. Isso não relaxa. Na verdade, é assim, mano. Tudo que você fica por 17 minutos, por exemplo, parado, olhando, sem pensar em muita coisa, você vai conseguir ficar tranquilo. Mas não é necessariamente o vídeo que te deixa calmo. É o fato de você estar aqui, ó, meditando. Eu acho que é isso, mano. Não é querendo tirar a credibilidade desses. Não, peraí, que agora eu tô muito curioso. O quê? Aproveitando que a gente viu esse do TED. Qual? Que nós vai ver. Eu quero... Ah, tá. Consegui. Eu queria ver um, não inteiro, mas eu queria ver trechos, porque eu sei que tem uns ASMRs mais... Ó. Queria estalar meu cotovelo esquerdo, mas lembrei que eu não consegui esticar. Ô, Venom. Sacanagem. Ó, esse aqui que o Felca reagiu. Qual? Ó, é uma coisa de comida. Esse aqui é a Monkey Bang, eu acho. Nossa, o Felca era tão novinho. Peraí, olha só. Poxa, mas eu acho que você deixou em outro vídeo esse aqui, né? Esse ASMR como é... Deixa eu ver. Oh. Moça, o que você... Isso é um polvo? Não sei o que. O que a hora vai fazer? Moça? Tá caralho. Não, é... Não, é... Olha o Felca novinho. Eu vou parar por aqui, que pra mim já foi ótimo. É isso, gente. ASMR bizarras. Tá caceta. De coisas incríveis. Experiências antropológicas. Caralho. Achei, assim, muito emocionante. Diferente. É. Hashtag Raluca. Hashtag Ted. Hashtag Lucas Lira. Ah, é uma história... Olha, a descrição dos vídeos do Jean é uma história. O caso de hoje é uma história real expondo o TikToker e youtuber de ASMR com o Ted. Já reagi ao canal da Ismail e Golarte. Assim como o Kineshan, que viralizou no TikTok. Já falei sobre o Lucas Lira e sua ex, Bruna Sunaica. Assim como o Felca, influencer de Presente Misterioso. Luísa Sonza também se envolveu em polêmica. Já falei da Dora Figueiredo, Raluca, o caso Jean L. Que envolveu até treta em família e um grande expose de cancelamento que virou o trend a partir do vídeo do Digo e o Tilguin. Agora tem até o Ian envolvido. Já é Gael Felca e é o Golarte nesse canal. Trago tretas, polêmicas, casos real, casos bizarros. E conto como foi a vida dos famosos, assim como muitos canais de opinião, Ismail e Blogueirinha. Mano, o que é isso aqui? O que... Como funciona? Eu vou botar a descrição assim nos meus vídeos também. Caralho. Diferente. É pra chegar a mais lugares o vídeo. Entendi, Astro Hero. Ahn... Pode crer. Nunca tinha visto isso, não. Então...